Doutora Roberta, uma palestra aqui na escola da Uri Riva, né? Sobre o combate do trabalho infantil. A importância disso e, pelo jeito aqui, uma boa participação dos alunos, né? Foi uma excelente participação, os alunos estão bem envolvidos com a temática. Eu quis expor um pouquinho das normas que a nossa Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam sobre a questão do trabalho infantil, da proibição do trabalho aos menores de 14 anos e a possibilidade da aprendizagem entre 14 e 16 e da autorização de trabalho dos 16 aos 18 anos. O que eu entendo aqui no município de Juara é uma realidade em que as crianças estão abandonando a escola para poder trabalhar e conseguir ajudar na renda de casa, conseguir ter o seu dinheiro para poder comprar bens materiais. Só que acontece que essas crianças, quando partem para um trabalho para conseguir esse dinheiro antes do tempo, eles deixam de priorizar a escola e, assim, faz com que eles nunca vão interromper um ciclo de pobreza, um ciclo de necessidade que os pais e os avós já vêm trabalhando nessa lida diária, tentando almejar uma vida melhor e, para conseguir isso, hoje em dia, é só com o estudo. Então, a minha tentativa foi de conscientizar eles que ninguém vai obrigá-los a estudar, isso vai depender exclusivamente dessas crianças e, por isso, todo esse trabalho de conscientização é tão importante. Agora, a questão do menor aprendiz, doutora, que é uma lei que dá oportunidade para esses adolescentes trabalharem, não teria, assim, que ter uma conscientização um pouco até junto aos comércios, aos empregadores? Com certeza, não deixa de ser uma política pública. E essa política pública tem que ser incentivada pelos governantes, tanto em nível municipal quanto em nível estadual. Nesse caso, as empresas têm que ser abordadas de uma forma mais incisiva para que entendam a importância da aprendizagem nos municípios de pequeno porte, como o município de Juário. Então, é muito importante que essa aprendizagem seja divulgada no âmbito empresarial, no âmbito privado, para que surjam vagas de aprendizagem e, assim, evitem que crianças estejam trabalhando em situação de risco. A empresa tem algum benefício caso empreguem um menor aprendiz? Exato. Isso é uma legislação específica, né, que a empresa que possui cargos para aprendizagem vai ter algum efeito tributário, algumas vantagens, mas isso deve ser consultado junto com o contador, junto com o advogado, para poder verificar essas vantagens que a empresa possa ter. E aí entra outra questão, né, que o menor tem aí uma renda, uma coisa legalizada, né, e continua estudando, porque ele tem o tempo para estudar e o tempo para trabalhar, né. O bom da aprendizagem é que a partir dos 14 anos ele vai exercer um cargo técnico, uma função técnica de aprender o futuro ofício. Então, é justamente, tem horários a serem cumpridos, tem que estar na escola, tem que estar matriculado, tem que ter um rendimento escolar bom. Então, existe toda uma preocupação do legislador para que isso possa ser realizado. Bom, é o Ministério Público saindo das quatro paredes para levar o conhecimento a partir das escolas, né? Exato. É a minha função, como membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, meu dever estar aqui, é a minha função, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela fala que é dever da família, da sociedade e do Estado promover a proteção integral das crianças e dos adolescentes. E aqui, como Estado, o membro do Ministério Público atua junto às escolas, junto com a Prefeitura, junto com toda a comunidade, para poder conseguir almejar que essas crianças tenham um estudo de qualidade e que se afastem do trabalho infantil. Obrigado, Silvio. Não perguntei alguma coisa que o senhor acha importante colocar, fique à vontade. Eu acho importante a conscientização, tanto das crianças, quanto também dos pais, e para que entendam que esse incentivo à escola e o afastamento da criança ao trabalho infantil é essencial para que eles consigam uma vida melhor, uma vida de qualidade, uma vida com um salário digno e que possam ter uma vida plena. E um futuro, né? E um futuro pleno. Obrigado, doutora. Bom, a psicóloga Ângela Rodrigues da Costa, que é da equipe Psicossocial, que foi uma das que intermediou aqui essa palestra com a doutora Roberta aqui na escola. E, claro, como psicóloga, a importância disso? Bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, é um trabalho em conjunto, em parceria, a equipe Psicossocial, junto com toda a comunidade escolar. Esse trabalho está sendo desenvolvido todo mês, tá? E o tema desse mês, que é o combate ao trabalho infantil, é um trabalho desenvolvido que sempre tem que estar sendo desenvolvido nas escolas. E, na realidade, é muito importante a convocação da rede, né? A rede de apoio mesmo às crianças e adolescentes. Então, a gente teve a grande oportunidade de ter a nossa convidada, a doutora Roberta Câmara, né? Do Ministério Público, representando o Ministério Público. E é essencial esse trabalho para que a criança entenda realmente qual é o trabalho, o que é o trabalho infantil, o que pode, o que não pode, quais são as obrigações dela, às vezes dentro de casa, no ambiente familiar e fora dele também, né? Então, é essencial essa comunicação com os alunos, frente a frente. Como que é a seleção das escolas que recebem esse trabalho? Sim. Na realidade, a gente está em parceria aqui com as DRE, com a DRE de Juína. Esse trabalho, na realidade, é um trabalho novo, né? Que, na realidade, o governo colocou agora para trabalhar, para fazer esse apoio com a equipe pedagógica. Na realidade, foi só contemplada a equipe circunstitucional, somente duas escolas da cidade de Juara, tá? Na realidade, foi a escola da Uri Riva e a escola Ediep, né? Que é a José Dias. Porque são escolas de período integral, onde o aluno passa a maior parte do tempo aqui na escola. Então, essas duas escolas foram contempladas pela equipe psicossocial. Quais são as próximas etapas? A gente vai ficar aqui, na realidade, o contrato aqui é de um ano, né? Até dezembro a gente está aqui aí. Se o programa der certo, se for uma ação que dá certo, aí vai ser renovado o contrato o ano que vem. Contudo, está previsto mais escolas para ser período integral. Se realmente acontecer, aí vai ter novas, mais novas equipes psicossocial. Essa equipe é composta pela psicóloga, assistência social e por uma pedagoga, tá? Obrigado. De nada. Aparecido Silva, professor aqui da escola da Uri. Cido, a importância desse projeto aqui dentro da escola, trazendo a promotora, para falar da importância do estudo e do trabalho para as crianças. Aparecido, é muito interessante porque a gente trabalha esses temas transversais com nossos alunos na sala de aula. Então, a gente trabalhou durante o mês inteiro esse conteúdo, falando dessa importância, falando dessa questão do trabalho infantil. Porque, às vezes, até a doutora abordou aqui muito bem a questão que a criança acha que ajudar o pai, ajudar a mãe em casa é trabalho infantil. Então, essas dúvidas, esse trabalho nos ajuda a trabalhar, a colocar isso em pauta com os alunos. E quando o governo do estado, hoje, ele tem essa preocupação de colocar esses temas dentro do conteúdo, dentro da grade, para que o professor trabalhe esses temas sociais e isso ajuda a formação do cidadão. E quando a gente consegue uma parceria com o Ministério Público, com o CRAS, o CRES, que participa com a gente, Então, isso fortalece o trabalho que a gente está fazendo dentro da sala e mostra para os alunos que há toda uma problemática, não só na nossa cidade, mas a nível nacional, e que as autoridades estão empenhadas em reduzir, em acabar com esse problema. Tem problema de evasão escolar por causa de renda familiar, de crianças ter que ajudar no trabalho em casa, ou até ganhar algum dinheirinho para ajudar em casa? Hoje, diminuiu bastante isso, porque o que acontece? Como a gente aqui é escola de tempo integral e nosso público é mais novo, eles ainda não estão inseridos no mercado de trabalho. Alguns que acabam saindo para ir trabalhar, na verdade, ele vai para outra escola, uma vez que hoje as autoridades acompanham a nossa chamada, o nosso diário online, ele é acompanhado. Então, a gente tem esse acompanhamento do Conselho Tutelar, do Ministério Público sempre. Então, isso está, pode-se dizer, erradicando essa evasão escolar. Flávio, como diretor aqui da escola da Uri Riva, escola plena, né? A importância da presença do Ministério Público e desse programa aqui, juntos, ao combate do trabalho infantil. Bom dia, Parício. Bom dia a todos os telespectadores. É muito importante essa palestra de hoje, porque veio esclarecer para os alunos o que é realmente o trabalho infantil, né? Pelas perguntas que eles fizeram aqui hoje, a gente percebeu que existem muitas dúvidas, né? Na cabecinha deles, o que é realmente esse trabalho infantil. Então, essa fala da doutora Roberta, né? Promotora, representando o Ministério Público, é muito importante para esclarecer para eles até que ponto isso é, algumas situações são consideradas como trabalho infantil, né? Já teve outras palestras nesse sentido aqui? Esse ano ainda não, esse ano não. Mas vem mais pela frente? É, cada mês eles estão, cada mês a equipe psicossocial está trabalhando um tema diferente, né? Por exemplo, mês passado foi a questão do maio amarelo, né? O maio laranja que mudou agora, né? E cada mês elas têm que fazer um trabalho junto às escolas, junto aos alunos, junto à comunidade escolar. Existe essa preocupação do aluno, às vezes, deixar de vir à escola para ajudar em casa? A gente sabe que existem algumas situações, sim. São poucas, né? Que a gente tem observado. Às vezes é... Mas é muito corriqueiro, assim. Não é uma coisa, assim... Que está sempre com a questão frequente, né? Então, assim, mas já aconteceu casos desse tipo. Mas graças a Deus aqui na escola a gente tem observado que essa questão acontece bem pouco. Obrigado, professor.